Vini, Vini 1914, valeu Vini. Doutora, ótimo doutora, a mulher narcisista costuma ser mais do tipo oculto, isso se deve às dinâmicas sociais e biologia, homens mentem pra cima das mulheres e pra baixo, elas boicotam o relacionamento e são stalkers. Oxi, nossa confusão, né? Não, calma. É porque assim, eles colocam muita coisa num texto. É, em uma coisa. Não, calma, primeiro assim, o narcisismo, ele tá querendo dizer que as mulheres são narcisistas ocultas, é isso? É, e o homem é mais descarado. Não, gente, narcisismo é narcisismo, acabou. Quando você tem, quando você é narcisista, não importa o que você faz, se é homem, mulher ou cachorro. Tem cura? Tem, não, tem tratamento, né? Tipo, você meio que vai controlar o negócio. Você toma remédio igual, isso, borderline, que nem bipolaridade. Não, borderline não tem, não tem. Borderline é... Desculpa, gente, mas aí é que é foda. Não, mas namorar uma borderline... Boa, é, você tem que ter... Tem que ter uma estrutura boa, um psicólogo bom pra você. Sabe o que eu já falei uma vez e o pessoal criticou? Foi o que eu falei, mas não se namora com mulher que toma remédio. Puta, meu, então... É, eu não concordo porque... Ah, mas aí vai excluir fulano, ciclano... Não, você exclui tudo. Então, eu tomo remédio pra dormir, mas por quê? Eu tomo venvance, né? Então, quando eu preciso trabalhar, eu preciso tomar venvance. Só que eu vim de um quadro que eu tive crise do pânico. E eu arrisco muito dizer, assim... Eu queria muito que um médico realmente pegasse esse caso e entendesse que eu travei a coluna, né? Numa época X. E eu tava indo pra Disney. E faltava sete dias. E eu fui num médico, no ortopedista, e ele falou, não, a gente vai fazer uma série de... De injeções em você. E aí você vai ficar bem, vai conseguir viajar. Falei, beleza. Meu, eu tomei uma bomba de anestésico, né? Anestésico, sei lá, analgésico, né? Tomei, tipo, na segunda, na quarta, na sexta e no sábado. Eu fui viajar, tipo, domingo. Meu, eu tomei, assim, surreal. Tanto que depois eles não me deram receita, nada. Nem o que tinha nas coisas. Eu tava entrando no free shopping, assim. Meu, de repente eu comecei, tipo, a sentir uma suadeira. Falei, falei, mano, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Caralho, o que tá acontecendo? Foi minha primeira crise do pânico ali. E eu tenho quase certeza que decorreu devido ao grande número de remédios que eu tomei. Enfim, aí, tirei, aconteceu esse caso isolado. Depois, eu de velha, né? De 100 horas. Com 37 anos, eu descobri que eu tinha TDAH. Aí, comecei a tomar o Vem Vance. Só que eu não tomo todo dia, porque eu fico muito pilhada. Tipo, nível hard, assim. E eu já sou uma pessoa meio comunicativa, então, né, fica meio difícil. Só que ele me acelera tanto que eu não durmo. Eu não consigo dormir se eu tomo Vem Vance. Então, para os dias que eu tomo Vem Vance, eu preciso tomar o remédio pra eu conseguir dormir. Não tem jeito. Então, uma coisa me ajuda, mas a outra, sabe, desregula uma, mas ajuda a outra. Mas, então, aí você não tá falando de um caso que é remédio pra depressão... Não, a gente não tá falando de distúrbios. É. Eu acho que quando eu tenho distúrbio, eu concordo. Eu acho que é... Não é que eu concordo, Júnior. Eu acho que, assim, ou você entra no barco sabendo a pica que você tá levando ali, entendeu? Porque não vai ser fácil. Ou você chega e fala, cara, não tô com disposição. Você tem que entender num relacionamento se você tá com disposição. Tipo, sei lá, você é alcoólatra. Eu tô com disposição pra cuidar de você? Não. Não, tipo... Pode ser que sim. Pode ser que eu falo, tá bom, beleza. Eu vou te ajudar a sair dessa. Ai, tá bom. Ah, putz, eu tô... Eu tenho um problema que... A minha mãe me odeia e a gente não tem nenhum vínculo familiar com o meu pai, com a minha mãe, que eu não negocio. Tudo bem pra você? Tem gente que vai falar não. Tem coisas que são negociáveis e que são inegociáveis, entendeu? Então, você precisa saber o que é negociável pra você. Se, mesmo assim, a pessoa tomando remédio ou tendo algum transtorno for negociável pra você, cara, encara. Vai dar merda? Vai, vai dar merda. Mas a gente tá aqui pra isso, né? Pra tratar vocês depois.